Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje a gente vai trazer o review desse tênis aqui simplesmente o Fiverr Ecoa Recover, gente, esse aqui é o modelinho que o Rafa tem, não é o primo dele, o primo dele e o Rafa ontem que é o modelo zinho, mas é outro vídeo, né eu tô fechando exatamente mais de um mês, né, mais de um mês de uso mais de um mês que eu estou com ele ele tá um pouco sujo, não sei se vai pegar aí né, porque ele é preto, então sim ele tá todo cheio de sujeira, porque o Rafa não usou, e usou muito bem usado nesse mais de um mês que o Rafa não tá com ele, tá, então lembrando, gente, deixa o like se inscreve no canal do Rafa, porque sempre tem produtos da Fiverr, review, unboxing dicas, vai sair vídeo de dica, inclusive não vou dizer o que, mas são dicas boas, beleza então, segue a gente e também a Fiverr.oficial, aparecendo aqui basicamente a Rafa Nunes com SZ, né Instagramzinho lá, tem muita novidade, muita coisa boa, e para os apressados de plantão editor, bota aí, ó, QR Code na tela e cupom aparecendo aqui usa o cupomzinho Rafa Nunes 15 garante 15% em todo o site da Fiverr, beleza dito isso, eu vou falar como o Rafa consumidor, tá gente não como o Rafa influencer fazer divulgação de um produto é muito bom, né, é só divulgar o produto e nunca mais retornar pra ele mas realmente, Rafa usa os produtos que traz aqui o review unboxing, cara, eu tô usando a minha imagem pra divulgar um produto, né, eu só divulgo produtos que eu confio e que eu uso que eu sei que são bons, mano e assim como a marca confia no influenciador o influenciador confia na marca pra entregar uma coisa boa que é o caso da Fiverr não é puxando o saco eu tô falando sério, tá gente então, cara, esse aqui é o tênis mais confortável que eu botei no meu pé até hoje eu juro de pé junto, moleque não botei nenhum outro tênis tão confortável quanto o Ecoa Recover da Fiverr eu botei outro sim que é o Ecoa Recover Zling da Fiverr que inclusive eu uso direto que é o branquinho depois eu vou mostrar pra vocês mas vamos voltar pra esse aqui? vamos lá então eu vou mudar o ângulo aqui da câmera falar um pouquinho mais mostrando ele falando os pontos fortes pontos, talvez não vou dizer nem ponto fraco porque o Rafa não achou, sinceramente alguma coisa que talvez pudesse estar na próxima geração nos próximos primos o parente mais próximo dele então, corta a câmera e trânsula o Ruralá pra você, cara então esse, gente é simplesmente o tênis Fiber Ecoa Recover vocês podem ver o Rafa usou bastante não sei se dá pegando bem mas ele tá todo empoeirado preciso lavar, inclusive ó, tá sujo mas sinal que o Rafa usou bastante eu falei pra vocês é o tênis mais confortável que eu botei no meu pé na moral eu uso geralmente aqueles tênis de marca começa com N e começa com A então, Rafa não tá acostumado com tanto conforto ele é bem macio ele, no início eu estranhei porque ele é um pouco alto né, gente eu não tô acostumado com tênis tão alto assim mas cara eu achei ele muito bom eu, no caso utilizei uso diário né, os benefícios pra uso diário e tanto benefícios como pós-treino porque ele tem uma tecnologia infrared tech um tecido respirável ajuda na circulação né, circulação sanguínea e recuperação dos músculos cara, muito bom vamos lá ponto positivo que o Rafa gostou usando diariamente pra casa nova então, vou pra lá vou pra cá uso direto ele ponto positivo muito macio cara, como eu falei é o tênis mais macio eu já botei no meu pé parece que eu não tava com nada ele é muito bom não ficou com cheiro no pé ó tem dias que eu usei com meia tem dias que eu só botei porque tava um calorão então, só botei ele também zero, zero cheiro e mano o pesão do Rafa né, como tá muito calor realmente o pé do gordinho aqui é uma inchada quando tá muito quente não aconteceu né porque ele ajuda a reduzir o inchaço e estresse articular diminuiuí também a sensação de cansaço Rafa 1 passou algumas horinhas com esse tênis e não deu nada ideal pra quem passa muito tempo sentado ou em pé no caso do Rafa gravando aqui nessa mesa pra vocês então, tem dias que eu saí e fiquei com ele e vim gravar com ele tava com ele no pé então, passei horas e horas com ele aí e gente pós treino o Rafa não usou tanto porque eu vou voltar a treinar final de semana e eu vou ir com essa delícia pra falar pra vocês no meu pós treino né antes do treino eu treino com a sapatilha da Fiber né depois eu boto ele de volta pra ver os resultados isso vai acontecer ainda então, eu não posso dizer pós treino mas, pra quem quer utilizar pós treino também serve porque ele acelera a recuperação dos músculos recupera a fadiga muscular e também proporciona máximo conforto e bem estar cara, e assim ó eu acho ele muito bonito eu não gostava desse tipo de tênis mas cara, quando tu bota no lookzinho fica muito bonito muito bonito e aquela coisa que eu falei pra vocês né tecnologia Infrared Tech tecidinho 3D Ignite sustentável solado anatômico né gente e tecido transpirável né excesso de suor então, nunca mais gente tecnologia top demais então, gente tá esperando o que? use o cuponzinho QR Code aqui ó use o cupom RAFA NUNES15 e bora garantir aí eu vou trocar o ângulo da câmera e falar um pouquinho mais então bora lá bom pessoal estamos aqui com o Tênis Fiber Ecoa Recover então o tecinho dele a numeração gente o modelo Slim ou melhor o Ecoa Slim aqui embaixo você pode escolher também preto ou branco mas é outro vídeo né a gente vai falar Ecoa Normal e eu esse modelo mano é bem meio agressivo lindo demais a numeração aqui pra você tem um modelinho branco também que é tão bonito quanto esse na moral o Rafão quer fazer coleção de tudo que era fiber mano olha que coisa mais linda o modelo que o Rafão pegou é o pretinho básico lindo demais também voltando mano o Ecoa faz parte da linha wellness barra recover que vai transformar a forma como você cuidar da saúde e performance dos pés é possível graças a infrared é como eu falei pra vocês né tecnologia mano que estimula microcirculação sanguínea mano como eu falei pra vocês o Rafão usou mais uso diário tá o Rafão quer fazer um vídeo específico pra pós treino mas isso é uma coisa que o Rafão vai voltar a fazer aí final de semana né dia de semana não consigo usar esse porque é o escritório e aquela coisa eu sempre esqueço mas uso diário como eu falei casa nova aqui vocês tão vendo o Rafão bota ele vai pra padaria vai pra não sei aonde vai pra fazer compra pra casa tem que ir no mercado tem que ir numa loja tem que ir no shopping eu vou com ele inclusive o Ecoa recoverzinho cara que é branquinho ele tá preto sério sério eu boto pra vocês mas enfim eu queria dizer que mano ele é muito bom assim ó palavra do Rafão usei ele primeira semana segunda semana cara já tava acostumada temos aqui ó tecnologia infrared tech estimula a microcivulação sanguínea trazendo inúmeros benefícios para a saúde dos pés esse deck night tech sustentável e a malha com elevado grau de qualidade durabilidade e resistência produzidas a partir de fio de garrafa pet cara simplesmente diz ali ó foram reciclados sete garrafas pet para a confecção deste produto colado anatômico encaixe perfeito em uma super base conf e anti-impacto e tecido respirável cabedal é produzido da malha que promove ótima respirabilidade evitando o excesso de suor não soa demais eu já falei em vários vídeos aqui não só da fiber como outros produtos que a fã ganhou cara eu não soa com isso aqui mano como eu falei tem vídeos que tava muito quente eu usei sem meia com meia e tranquilo sem cheiro sem nada mais saúde e performance para seus pés cara tem tudo aqui lembrando o link pra compra vai tá na descrição editor bota aí QR code e cupomzinho na tela usa o cupom Rafa Nunes 15 tá gente você pode adicionar aí garantir aquele desconto em todo o site não só nesse por mais que eu esteja analisando um produto que uma marca que eu sou parceiro né que eu tô fazendo um reviewzinho no tênis fiber ecoa recover esse aqui que vocês estão vendo lindo demais sujinho inclusive tem que lavar ele eu pensei que estaria mais sujo mas graças a Deus não mas tô usando aí mais de um mês né mais de um mês diariamente quase resolvendo tretas eu boto ele boto o bermudinha é que a gente como é que eu posso dizer ele é muito prático por isso que eu tô usando direto ele eu tô igual agora que eu tô ó se liga só o look do ratão bermudinha bermudinha camisa só boto o tênis e já era mano vou na padaria vou resolver uma seta vou no shopping talvez eu só botasse uma camisa preta pra combinar né todo pretinho e esse tênis ficaria mais legal não que essa camisa dele mas enfim é só um mero detalhe só pra vocês entenderem porque que o ratão eu tô usando direto então bota no pé bota uma meiazinha ó meiazinha inclusive aqui do lado bota ali a meiazinha e já era mano eu tava muito quente nem meio mal cara esse é o meu review acho que eu não tenho muito o que falar já falei tudo o que eu tinha com base na minha experiência eu como eu falei eu quero usar fazer um vídeo específico pro pós-treino vou voltar a fazer academia no Sinaí Semana tem uma aqui perto academia que eu não fui parceiro e mano vou trazer de volta o review apenas pro pós-treino mano vou mandar reato vou usar aí vou fazer um reviewzinho pra vocês segue a gente no Instagram porque eu vou tá mostrando mano o dia a dia o Rafão indo na academia então provavelmente quem me segue no Instagram já tá vendo os resultados disso aqui mano eu usando na academia então gente editor bota aí ó arroba Rafa Nunes com SD e segue também a Fiber.Oficial aí Instagramzinho top e mais uma vez QR Code na tela pãozinho Rafa Nunes 15 garante aquele desconto em todo o site qualquer dúvida deixa nos comentários que o Rafão com certeza vai te ajudar em responder aí as dúvidas então gente era isso você que chegou até aqui muito obrigado dúvidas deixa aí que o Rafão responde o mais rápido possível ou manda no Instagram que também eu vejo até mais rápido ainda então gente muito obrigado deixa o like valeu falou e fui tchau tchau